Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma pergunta que foi feita por várias pessoas que nos seguem tanto no YouTube quanto nas redes sociais. E a pergunta que eles me fizeram foi Márcio, existe alguma forma de eu fazer com que meu cachorro aceite a medicação mais fácil? Por exemplo, através de comprimido ou até mesmo líquido? E eu sei que muitas das vezes isso é um desafio para você que não tem muita experiência com cães. Meu nome é Márcio Serqueira, eu sou adestrador de cães e especialista em comportamento canino. Bom pessoal, eu reuni para vocês oito super dicas para você conseguir ministrar a medicação que o seu cachorro precisa. Às vezes você tem que dar um vermífago ou às vezes algum remedinho para ele que ele está com algum problema físico, enfim, N coisas. E eu sei que se você já teve que medicar o seu cachorro, você sabe o que eu estou dizendo. Porque alguns cães essa tarefa não é fácil de estar sendo realizada. Muitos cães, na hora que eles percebem que eles vão ter que ingerir aquele medicamento, eles já até saem correndo e se escondem, só de ver o barulho da caixa do remédio. Então, como proceder? Existe alguma ideia criativa que possa ser feita? Foi isso que eu separei para vocês. A nossa primeira ideia é você agregar esse remédio a uma comida muito deliciosa e que tenha um cheiro extremamente forte. As comidas fortes, elas disfarçam o cheiro do medicamento. Então, por exemplo, se você esconder um comprimido ou até mesmo um líquido em um alimento com cheiro forte e gostoso, isso pode funcionar. Eu vou te dar um exemplo. Você pegar um enlatado, por exemplo, de salmão, você pode encobrir o cheiro do remédio. Só que aqui tem uma dica forte. Você não pode pegar o salmão e já colocar o remédio. A primeira coisa é você fazer o seu cão gostar daquele petisco. Então, se o salmão foi o que você escolheu para encobrir isso, você deve primeiro, antes dele estar doente, já preparar isso no seu cão. Ou seja, todo dia dá um pedacinho bem pequenininho para que ele passe a amar o salmão e quando você colocar o remédio lá dentro, ele nem mais vai se preocupar se aquilo é remédio ou não, de tanto que ele gosta do salmão. A nossa segunda super dica aí, usar da competição. Se você tem dois cães em casa, por exemplo, e os dois cães precisam tomar remédio ou mesmo que seja só um cão, faz o seguinte, coloca o cão que não precisa tomar o remédio em paralelo. Deixa ele preso atrás de um portão, mas que ele consiga ver o outro cão tomando remédio. Vou te explicar isso melhor. Pegue no momento que você for fazer esse trabalho com o seu cachorro, separe os dois cães, um cão não consegue ter acesso ao outro e antes de você ministrar o comprimido que está embutido naquele petisco, naquela carne, no salmão, seja lá o petisco que você escolheu, você começa a arremessar alguns no chão. Então você joga um para a direita, o cachorrinho corre lá e pega. Você vai observar que o outro que está preso vai ficar latindo louco lá. Mas o objetivo aqui é fazer o cão comer o remédio, ou seja, ele engolir o comprimido ou tomar o líquido. Então você joga um petisco para a direita, joga outro para a esquerda e o cachorrinho vai sair igual louco, porque ele acha que o outro cão vai tomar dele aquele petisco. Nesse momento, lá pela quarta ou quinta vez que você arremessou o petisco, o sexto é o petisco que tem o comprimido dentro. E você vai ficar abismada, porque o que vai acontecer? O cachorro vai comer tão rápido pensando que você vai arremessar mais um petisco que ele nem vai ver que ele acabou de ingerir o remédio. Terceira dica, vamos falsificar a comida. Ou seja, não teve sucesso dessas duas formas, você vai pegar, macetar o remédio dele, colocar misturado numa comida extremamente macia e novamente que tenha essa particularidade do cheiro mais forte. E aí você começa a oferecer várias vezes, veja bem, toda hora eu estou destacando isso, você não pode entrar na primeira vez já com um remedinho. Você acostuma o seu cachorro a ganhar três, quatro petiscos, ele nem está doente, eu estou falando a gente preparar o cão para isso. Três, quatro vezes o petisco, três, quatro vezes o petisco, e aí um dia ele ganha duas vezes e o remédio está no terceiro petisco. Dessa forma ele nunca vai descobrir que você só está dando medicamento para ele porque ele está doente ou porque ele tem que ser tratado por alguma coisa. A nossa quarta dica, transforme esse momento da medicação em um jogo. Que jogo? Brinque bastante com o seu cão, interaja com ele, faça ele correr atrás de uma bolinha, faça ele passear, faça ele fazer qualquer coisa que gaste energia. E na hora que você retornar, você oferece um pouquinho de água e logo após você já dá dois ou três petiscos e o terceiro ou quarto petisco é que vai ter o remédio dentro. A nossa quinta super dica é adicionar o remédio a uma cápsula. Pessoal, as cápsulas têm o poder de despistar aquele gosto forte do remédio. E determinados remédios, eles têm realmente o gosto bastante amago, o que dificulta ainda mais para os cães que não gostam de ingerir esses remédios. Então o que você pode fazer? Você pode ajudar a despistar o gosto forte por meio da compra dessas cápsulas vazias de gel para colocar o remédio dentro da cápsula. A nossa sexta dica, faça o cão pensar que eles perceberam o truque. Vou explicar melhor. O cãozinho acha que você está ali aprontando alguma coisa para ele. Então ele acredita que você está aprontando com ele. Quando você estiver preparando os petiscos, você deve deixar o seu cachorro te observar. Porque isso vai aumentar a ansiedade dele em querer comer o petisco. E vai fazer com que ele esqueça que aquilo ali é um ritual para que ele ingira o remédio. Entende? E aí em seguida, quando for a hora do medicamento, a hora que você tem que ministrar o remédio também, para ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais curioso e ele vai acabar ingerindo aquele alimento muito mais rápido. A nossa sétima dica, esperar até que o cão se distraia. Aproveite os momentos de distração do seu cãozinho. Por exemplo, um bom momento para você tentar dar uma medicação para o seu cão, é quando ele estiver prestando atenção em outra coisa, durante, por exemplo, uma caminhada, um passeio de carro, isso pode te ajudar. A nossa oitava dica, colocar o remédio nas patas do cão. Alguns cães não gostam de nada incomodando nas patas dele. Então o que a gente pode fazer? No caso de um medicamento líquido ou até mesmo em pó, tenta misturar ele com algo como manteiga de amendoim ou algo que ele goste muito. E em seguida, coloque nas patas dianteiras. Vai acontecer uma mágica. Como ele não gosta de nada perturbando a pata dele, o que ele faz? Ele lambe totalmente a superfície da pata. E dessa forma, ele ingere o medicamento. Eu espero aí que as nossas dicas tenham ajudado vocês. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, compartilha com outros amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e principalmente, tratar dos nossos cães ainda melhor. Um abração para vocês, nos vemos no próximo vídeo.